O que é o time cadê? O que é o time cadê? Eu, eu, time cadê? Faz-me rir. Não, 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 não. As coisas têm que ser muito calmas. As coisas têm que ser postas. Têm que ser postas de uma maneira que... Porque time cadê? Mas agora tudo é time cadê? É toda hora time cadê? Assim tá bom. Cadê? 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 O juízo, meu Deus. Time cadê no Beyin? Time cadê no Don Quiu? Time cadê no Nevan? Time cadê no Elisângela? Quer dizer, a vida é uma pipoca. Porque time cadê por todo lado? Time cadê? Nós ainda não time cadê? Mas parece uma associação de guardas. É que nós estamos aqui a trancar tudo. Estamos a trancar tudo. Então me dá espaço. O que é isso? Não, não gosto. Não gosto. Não, não, não. Cantam mesmo, ué. Ya, 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 ya. Não, não, não. Ya, ya, não, não, não. Ya. Não. Ai meu Deus, o próximo ser humano. O próximo ser, meu Deus. Que me puser o time cadê no focinho. Que me vier. Que time cadê, time cadê. Ai meu Deus, eu não quero, eu não quero. Mano, não podes falar com a mamãe. O time cadê é a tua anão e a festa. Por favor. Chega. Chega o time cadê. Chega. Ok, minha gente. Agora o time cadê foi. Foi, acabou. Não quer mais saber disso? Vamos falar de yoga. Relaxa. Alto astral, não é? Time cadê pra quem? Yoga. Relaxa, não é? Que bom. Vamos lá, então. Não faz assim. Imagina, não faz assim, senão vou. Estou doze, se é furoso, a sua água é de coco, hein? Ainda bem que ninguém vai acima a mocha fome. Você pode ligar pra mim no meio da gravação, gente? Então sim, pessoal, foi isto. Daqui é o vosso boy, Manuel Pinto Privo. Ha! Não se esqueçam de subscrever no canal da WS Angola. Está aqui em baixo. Sigam os links. Compartilhem o vídeo. Ponham um gosto, se vocês gostaram. Comentem. Digam o que querem ver mais. O que é que vocês esperam da WS Angola? O que é que vocês esperam do Manuel Pinto Privo? O vosso boy. Viram? Viram o que eu faço? Viram o que eu faço? Pois bem, subscrevam, senão façam essa contena em vossas casas. É basicamente isso. Foi!